Quando eu tinha o ministério do Baráfale no Macuco com crianças eu gostava muito da musiquinha que me chamava muita atenção não sei se você é de qual década que você é mas eu sempre cantava aquela musiquinha com as crianças é o seguinte, olha A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma deixa, a outra pega Oh, a formiguinha corta a folha e carrega Quando uma deixa, a outra pega Oh, que mistério glorioso Uma formiguinha ensinando o preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Porque senão o tempo sobra Sempre que a gente cada vez se propudia ter incentivado as crianças a trabalhar Para você que gosta de ficar dentro de casa tranquilão, meu amado Se as forminhas estão trabalhando O mamãe, dá um jeito de levantar da cama Dá um jeito de trabalhar Dá um jeito de ensinar seus filhos a trabalhar Tá legal, esteja correndo atrás, meu filho O apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha É melhor que não coma, tá? E a obra de Deus, meu amado Precisa de homens que trabalham mesmo, tá? Tem pessoas que trabalham tanto secular Tanto com seus interesses, com seus desejos Mas quando chega o momento de testemunhar O momento de ir no culto O momento de investir no seu ministério Ele não investe Ele investe em tantas outras coisas Mas nas coisas de Deus Ele não investe Meu amado Jesus diz em Mateus 6,33 Que devemos buscar o reino de Deus E a justiça do reino Ele diz Olha, todas estas coisas Serão acrescentadas Então, comida, bebida e vestimento Deus vai acrescentar na sua vida Então, meu amado Dá um jeito de acordar Deixa essa preguiça de lado E vamos trabalhar Servo de Deus Não pode ser preguiçoso Tá legal? A preguiça não vem de Deus Ela vem do diabo E da nossa zona de conforto Tá legal? Deus abençoe Todo sucesso pra você, meu amado Bom dia!